Muito bem, estamos de volta com a Superbalada e agora vou mostrar uma balada pra você, matar a saudade. É isso mesmo, Bim e toda a turma da Xantaruga organizada aqui na Recra, uma Superbalada com ninguém mais, ninguém menos que as frenéticas. Bacana demais, né? Tenho certeza que você vai adorar e vai matar a saudade nessa matéria. Então é isso aí, gente, tá na hora. Vamos lá! Entre nessa festa e leve com você Seu sonho é louco, 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 louco Eu quero esse corpo, lindo, leve e solto A gente, a gente, sente, sofre, dança, sempre é dançar Na nossa festa vale tudo Pode ser alguém como eu, como você Muito bem, agora é hora de falar com eles, que são os responsáveis por essa festa, eles que mataram a saudade aqui hoje, Xantaruga Forever, de novo aqui na Recra e hoje com frenéticas. É isso aí, ô Seuzão, bacana a festa aqui hoje, muito legal, cara. Pessoal da Velha Guarda, pessoal da Nova Guarda, todo mundo reunido aqui, festa super animada, muito bom, hein? Mais nada, agradecer a vocês pela cobertura, Estefanelli. E eu e o Bim aí aprontando mais uma, tentando trazer esse pessoal aí pro túnel do tempo, trazendo as frenéticas, colocando asas na imaginação do pessoal aí. E você viu aí, tá todo mundo voando, voando baixo mesmo. O Bim, o legal de reunir essa turma aqui é que você percebe que tanto o pessoal das antigas, quanto o pessoal agora vem curtir aqui a festa animada e todo mundo curte, cara, todo mundo animadão aí, muito bom. Então, ah, contando o seguinte, isso é uma coisa boa, pelo fato de que não é só aquele pessoal de lá, mas o pessoal hoje, atual, também tá curtindo o flashback, tá aprendendo a saber o que que é, e essa verdadeira, as músicas que tem letras, não é só o bum bum bum, né? Então, acho que tudo de bom, o sucesso é de todos nós. O Bim, o sucesso é de todos nós. Bom, e agora tá na hora de falar com elas, que são as estrelas da noite, animaram essa super balada aqui, que são as frenéticas. Tudo bem, gente? Oêêêê! Tudo bem, tudo? Muito legal ter vocês aqui em Ribeirão. Antes de vir fazer a matéria aqui, eu dei metradinha na internet e tal, eu ouvi a história de vocês. Uma história muito atípica, né? Começaram com um garçonete e tal, e isso virou um show, que virou uma carreira. Pô, então aqui em Ribeirão, depois de tanto tempo, muito bom. Trinta anos. Nós estivemos aqui na primeira formação, isso, ou seja, há mais ou menos uns, há alguns anos. Alguns anos. Alguns meses atrás. Aliás, tem uma historinha que eu gostaria de contar, porque vai que a menina que me deu o anel assista essa entrevista. Ela assistiu o nosso show e tirou o anel do bebê, ela já estava com o bebê no colo, tirou o anelzinho do bebê, que era o primeiro anel do filho dela, e me deu de presente. O anel de ouro, assim, no palco, foi lindo. Então, não esqueci, isso tem alguns anos, bobagem, mas assim, alguns anos. Mas assim, foi uma coisa que eu guardei aqui em Ribeirão. E estivemos aqui agora com esta nova formação, há uns meses atrás também, o DVD do Rod Rana. Rod Rana. É, estivemos e agora voltando. E sempre, assim, a receptividade aqui de Ribeirão é uma loucura, a gente quer estar aqui toda hora. O que eu achei muito legal é essa energia lá no palco. Vocês mandando bala lá, pareciam as menininhas de 15 anos, uma alegria. Temos, maravilhoso, olha, 19, 16, 18, 12. Eu minto, eu minto, eu faço 12, eu faço 3. Vamos combinar, artista tem idade, querido? Mas nunca, frenética é isso, é som, é vibração, e aí não tem idade, não tem nada, é som para ser feliz. Muito bem, estamos por aqui. Mais uma super cobertura. Você curtiu aí a super balada de mim e toda a equipe da Chantanuga aí. Uma balada super legal aqui na Recla. Contou com a presença de nada mais, nada menos que as frenéticas. Muito legal mesmo. Quero deixar um abraço especial aqui ao doutor Leandro, meu irmão, que agora também é onete, vai poder acompanhar o hiperbalada em sua casa. Leandro, um grande abraço. Agradecer a você que ficou na nossa companhia, como sempre, na energia positiva. Agradecer os alternados que interagam com a gente, na nossa comunidade do Norkut, na nossa página da internet, que é o www.hiperbalada.com.br. Pessoal que manda e-mail para o programa do hiperbalada, o www.hiperbalada.com.br. Pessoal que manda e-mail para mim, o Wellington, o www.hiperbalada.com.br. Sério, gente, por hoje é só, fico por aqui. Até semana que vem. Um abraço a todos. Fiquem com Deus, porque eu fui. Tchau!